Vamos fazer a meditação da atitude, né? Vamos fazer a meditação da atitude. Onde nós vamos inspirar, né? Nós vamos inspirar. Nós vamos inspirar pelo nariz. Nós vamos inspirar pelo nariz. Imaginando que estamos, na verdade, inspirando pelo nosso coração, tá? Então, a ideia é você estar inspirando através do coração. Eu vou dizer qual é a palavra que você vai inspirar através do seu coração. E quando você expirar, você vai expirar através do seu terceiro chakra, que é o chakra do empoderamento, da conexão à nossa missão, ao nosso propósito de vida, né? Então, você vai inspirar pelo coração, tá? E você vai inspirar pelo chakra do plexo solar, que é o chakra também do empoderamento, pra você se conectar a esse seu potencial de autocura, a essa inteligência, né? A esse Espírito Santo que habita dentro de você, que habita dentro de todos nós, tá? Então, vamos lá. Coloca aqui, ó, mão no chakra cardíaco. E agora você vai inspirar pelo coração. Imaginando estar inspirando pelo coração, você inspira amor. Inspira amor. E você expira pelo plexo solar, gratidão. Então, expira amor e expira gratidão. E agora, você vai inspirar pelo coração harmonia e você vai expirar lentamente pelo plexo solar alegria. Você inspira harmonia e expira alegria. Agora, você vai inspirar pelo coração cuidado. Você vai inspirar o cuidado. E você vai expirar a apreciação. Inspira o cuidado e expira a apreciação. Agora, pelo coração, você vai inspirar a compaixão. Então, inspira a compaixão e expira a plenitude. Inspira a compaixão pelo coração e expira a plenitude pelo plexo solar. Agora, você vai inspirar pelo coração a inteireza. E você vai inspirar pelo coração a inteireza e expira pelo plexo solar a tranquilidade. Intireza e tranquilidade. E agora, você expira o amor pelo coração e você expira pelo plexo solar a alegria. Você expira pelo coração e você expira pelo plexo solar a compaixão. Você expira pelo coração e você expira pelo plexo solar a alegria. E expira pelo coração e expira pelo coração e expira pelo plexo solar a alegria. Namastê. Música 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 Música